Eu saí, eu já, em Porto Alegre, né, separava lixo, fazia tudo bonitinho, achava que fazia tudo bonitinho. Depois que eu fiz isso lá, eu disse, mas como é que eu tenho coragem, volta e vem aquela coisa, ai que preguiça de ficar separando, joga de paciência, né? Como é que eu tenho coragem de mandar para alguém que vai trabalhar com isso depois uma coisa que não é boa, que não é limpa, que não sei o que. Como é que eu posso não estar respeitando minha capacidade de trabalhar com esse quadro? Deu uma mexida na minha cabeça, e virei chata com esse quadro de lixo, viu?